Então vai, agora vai, hein? Agora já, não, já fui. Ou vai ser? Agora vai, hein, Cleitinho? É o DJ Cleitinho que tá no toque, hein? Meu camisão, essa daqui é mais uma que vai chorar. Hein, Lavinha? Tá embrasada, né? Bebeu, fumou. Tá travada no passinho. Oi, traba... Então vai. Ah! Traba, traba. Oi, traba. Traba, traba, traba. Oi, oi, traba. Ah, traba. Traba, oi, traba, traba, traba. Ah, traba, oi, traba, 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 traba. Ô, maluca, maluquinha. Essa é cara de cachaça. Essa é barriga de pinga. Essa é cara de cachaça. Tudo culpado, amiga. Por quê? Ô, maluca, maluquinha. Essa é cara de cachaça. Essa é barriga de pinga. Essa é cara de cachaça. Tudo com a luta da burrinha Oh, maluca, maloqueira Deixa morar de casada, deixa morar de briga De dar bota com as suas amigas Bedeu, caiu lá na vitiva Se moscava, trem pra ser por cima Agora vai, hein Não, já fui Agora vai, hein, Cleitinho É o DJ Cleitinho que tá no toque, hein Essa daqui é mais uma que vai chorar Ainda bem, tá embrasada, né Bebeu, fumou Tá travado no passinho Oi, traba Vamos, vai Traba, traba Traba, 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 traba, traba Oh, maluca, maluquinha Deixa é cara de cachaça Deixa é barriga de pinga Deixa é cara de cachaça Tudo com patas amiga Porque... Oh, maluca, maluquinha Deixa é cara de cachaça Isso é barriga de pinga Deixa é cara de cachaça Tudo com patas amiga Traba, 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 traba Tô maluquinha Tô maluquinha Uh, maluca, maluquinha Deixa é cara de cachaça Deixa é cara de cachaça Deixa é cara de pinga Deixa é cara de pinga Da bota Colma Muita Muita Caiu lá na avenida Te moscar, trepa só por cima Te moscar, trepa só por cima Te moscar, trepa só por cima Te moscar, trepa só por cima